Essa novinha, assanhadinha Ela engana com essa cara de santinha Ela é bonitinha, mas fogozinha Todo mundo conhece, sabe bem o que ela gosta Ela é bola, 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 bola É bola pro papai Então empina, 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 empina E eu querendo mais Ela é bola, 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 bola É bola pro papai Então empina, 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 empina E eu querendo mais E pra cantar comigo eu chamo meu parceiro Cacá Grafite Arrebenta pai que essa é nossa viu É isso aí Raífilho, tamo juntos papai Vamos embora Essa novinha, assanhadinha Ela engana com essa cara de santinha É bonitinha, mas fogozinha Todo mundo conhece, sabe bem o que ela gosta Ela é bola, 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 bola É bola pro papai Então empina, 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 empina E eu querendo mais Ela é bola, 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 bola É bola pro papai Então empina, 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 empina E eu querendo mais Ela é bola, 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 bola É bola pro papai Então empina, 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 empina E eu querendo mais Ela é bola, 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 bola É bola pro papai Então empina, 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 empina E eu querendo mais Tamo junto meu parceiro, o Kaká É nóis Tem que respeitar, viu Valeu Raífilho, sem grafite Tamo juntos papai Chama Música 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 Música